Eregim 100 anos. Aqui é nossa casa. Na época eu era advogado em Porto Alegre e por motivos de transferência da minha esposa a gente acabou vindo a Erechim. Mas não foi ao acaso, até porque Erechim foi uma cidade que foi escolhida justamente porque ela tem bem mais qualidade de vida do que muitas outras cidades de igual tamanho do interior do Rio Grande do Sul. Nós encontramos em Erechim uma cidade que não foge ao título da capital da amizade. Nós fizemos muitas pessoas, muitos amigos e aqui nos erradicamos. Hoje nós encontramos em Erechim uma cidade bem estruturada, com uma qualidade de vida bem superior a muitas outras cidades. Mas que como qualquer outra cidade também tem os seus problemas. É um povo muito trabalhador, que conquista e que cativa. Não fugindo a regra da própria colonização. Deram o pontapé inicial e se estabeleceram aqui há 100 anos. Hoje não foge a regra. Esse pontapé, o jogo continua sendo jogado, as quatro etnias continuam sendo, estando aqui sempre fazendo o melhor de si. Para a sociedade e para ela, buscando o bem comum. Deixo aqui meu forte abraço. A pessoa de quem se adicou aqui em Erechim, que gosta muito de viver aqui. E que já andou bastante e pode dizer com clareza que aqui em Erechim é uma cidade muito gostosa de se viver. A pessoa de quem se adicou aqui em Erechim é uma cidade muito gostosa de se viver. A pessoa de quem se adicou aqui em Erechim é uma cidade muito gostosa de se viver.